Quinta-feira, 17 de outubro chegou. Senhor, nos reunimos com gratidão em nossos corações. Pedimos que nos ajudes a manter pensamentos positivos e que tua presença se faça sentir em nossas vidas, nos dando força e conforto nos momentos difíceis. Ajuda-nos a ser gratos e alegres por cada pequena conquista, por cada obstáculo vencido e por cada batalha que nos torna mais fortes. Afasta de nós o medo da derrota e a dúvida da vitória. Livra-nos das ansiedades. Ajuda-nos a não nos desviar do caminho e a seguir sempre em frente, com tua luz como guia. Que tua graça e misericórdia nos acompanhem durante todo o dia, guiando nossas ações e palavras. Que possamos compartilhar o amor e a compaixão que recebemos de ti com aqueles ao nosso redor, espalhando tua luz em nosso caminho e na vida daqueles que encontramos. Amém. Feliz quinta-feira.